Ora, hoje temos os quartos de final da taça, temos descanso porque nós já fomos eliminados e temos dia de médico, porque tínhamos 3 jogadores lesionados e este dia de descanso permite-nos curar 2 deles. Portanto, vamos para a próxima jornada com apenas um jogador lesionado. Já não é mal, já não é nada mal. Vamos então descobrir quem passa à final, quem passa à meia-final, desculpem. Primeiro, vamos descobrir quem são os 4 semifinalistas. Portanto, vamos olhar neste preciso momento e vamos jogo a jogo, vamos com calma, vamos com calma. Estrilho elimina Duarte Inácio. O campeão nacional e convidado especial deste modo de carreira é eliminado pelo Estrilho num grande jogo. Há aqui uma expulsão também que não ajuda o Duarte Inácio, mas o Estrilho teve bem a dominar o jogo no 4-3-3. O Duarte tenta o 5-2-3, mas o Estrilho sai vencedor deste jogo, ele que está em grande forma. Está em primeiro lugar no campeonato, está na meia-final da taça, portanto está muito, muito, muito forte. Parabéns ao Estrilho pela grande campanha e modo de carreira que tem feito. Outro treinador que está excelente e eu vi que já passou, Zé Tigresa. Ilumina Lil' Jeep e atenção ao jogo do Lil' Jeep. O próprio Zé Tigresa já nos tem confidenciado em privado que Lil' Jeep está a fazer uma época surpreendente porque ele não tem condições de plantel para conseguir fazer os jogos que tem feito e tem conseguido lutar de igual para igual e muitas vezes superar treinadores com plantéis muito melhores e este jogo é um exemplo disso. Lil' Jeep está de parabéns. Faz um grande jogo e podia ter saído daqui vitorioso e eliminar o Zé Tigresa. Mas não, a sorte sorriu ao David Esteves, Zé Tigresa, e ganha com um a zero gol do Erling alando aos 39. Portanto, 5 remates para um, 6 para o outro. Táticas de contra-ataque em ambos os lados. Portanto, um 5-3-1 contra um 5-2-3. Portanto, a utilizar-se muito táticas com 5 defesas. Simões elimina o Johnny. O Johnny Costa que está também muito bem no campeonato. Simões também está a fazer um ótimo trabalho. É um dos melhores plantéis da liga e consegue fazer 2 gols de penalti efetuados por Nekunku, um jogador extremamente eficaz. Em termos estatísticos, Johnny Costa melhor a fazer mais remates. Mas o Simões mais eficaz conseguiu uma incrível 50% de eficácia. Portanto, sem dúvida nenhuma, as grandes penalidades também aumentarem essa eficácia. Johnny Costa empata, mas depois na segunda parte vai-se abaixo. Mas é um grande jogo também do Johnny, que joga com 5 defesas, 5-3-2. O Simões opta pelo 4-3-3 e sai vitorioso. Carlos Grativol elimina King. Aqui é com caraças também. Aqui num jogo atípico, em que o 4-3-3 a ser muito mais eficaz outra vez. Com 20% de eficácia contra 4-5-1. Grande jogo do King a sair derrotado. Mas sai de cabeça levantada porque faz um ótimo jogo. Grande jogo de futebol. Grandes eliminatórias. E temos já os adversários da meia-final. Portanto, Simões vai defrontar o Estrilho. E temos Zé Tigresa a defrontar Carlos Grativol. Quem serão os finalistas? Podem deixar aí os vossos palpites. Ora bem, maltinha, vamos olhar para a tabela. É a mesma da jornada passada. Mas relembrar, Estrilho e Zé Tigresa são líderes praticamente iguais. Um e outro. E estão os dois também na meia-final. Liljip está num incrível terceiro lugar com o terceiro pior plantel da liga. 483 milhões. Ele que agora tem melhorado qualquer coisa. A defesa já está mais robusta. O Navaliza já tem mais opções. O ataque é formidável. Mas o make-up realmente ainda é um problema sério. No nosso lado, nós temos uma equipa agora mais fresca. Temos dois avançados. Cinco médios jogáveis. E neste momento, seis defesas jogáveis também. Pode-se dizer assim. Temos dois deles à venda que ainda não foram vendidos. Porque o simulador de transferências não quer vender jogadores. Está tudo muito lento. Para o próximo jogo, já temos a Cunha curado. Está no médico. O médico dentro de... Não é isto. Onde é que está o médico? Médico. Scoot, não. Doctor. Portanto, o médico termina este curamento daqui a uma hora e meia. Está quase. E depois é curar Bastoni. Portanto, Bastoni depois vai ser curado. E em princípio, não está pronto para o próximo jogo. Mas no seguinte já está. Portanto, conseguimos ir para o próximo jogo com cinco defesas jogáveis. O que é bom. Temos sempre mais opções. Portanto, neste preciso momento, há vendas. A questão, o Toni Kroos está a ser muito difícil vendê-lo. Portanto, se calhar para já posso pôr o Bastoni. Sabemos que ele não vai jogar. Portanto, se for vendido, é bom. Se não for, paciência. Não posso. Tenho o número mínimo de defesas. Foi um erro que eu fiz. Vendi o defesa de 50. Eu gosto de ter sempre um jogador de 50 em cada posição. E por causa desse erro, não consigo pôr mais um jogador à venda na defesa. Portanto, vou mesmo ter que pôr um médio. Ou então, o Madwek. Mas, para já, acho que faz sentido colocar, por exemplo, o... Se bem que o Raio está a treinar. Eu vou manter o Toni Kroos, mas mais barato. Ok. Ok. Olhando então para o próximo jogo, o nosso adversário é Messi CR7. Um treinador que nos últimos cinco jogos ganhou três e empatou dois. Não perde. E é um treinador que não jogou na taça. E está com a moral mais elevada que nós. Portanto, ele vai para este jogo com boas condições para trazer um bom resultado. Ele é um treinador que tem um plantel de 658 milhões. O nosso está a valer 658 milhões. Malta, isto é uma coincidência absurda. O que é que se passou aqui? Aqui até parece 59 os dois. Ai, que horror, malta. Que coisa. Portanto, temos o mesmo, exatamente o mesmo, simetricamente o mesmo valor de plantel. Inacreditável. Praticamente nenhum treinador da liga está a cumprir o bónus de nacionalidade por causa que no início da liga houve o evento de transferências. Ou seja, durante o evento de transferências cada um compra aquilo que lhe aparece à frente. Portanto, chegamos aqui a uma jornada avançada e ainda ninguém tem jogadores da mesma nacionalidade para ativar o bónus. Uma equipa super, super, super versátil. Portanto, 3 avançados jogáveis, 6 médios jogáveis, 4 defesas jogáveis e 1 guarda-redes. Isto significa que provavelmente eles vão num 4-5-1. Ou 4-3-3. Uma tática de 5 defesas não me parece possível. Portanto, nós vamos ter que aproveitar isso. O que é que eu gosto de fazer? Olhar para o último jogo fora do adversário, por exemplo. Neste caso, sabemos que é o Messi. A gente ia aqui aos resultados. Andávamos para trás uma jornada e outra. E temos aqui o último jogo fora dele. Jogou contra o Cascão e jogou em 4-5-1. Portanto, é bastante provável que ele repita o 4-5-1. Esta é uma análise que eu gosto sempre de fazer. Muito mais do que utilizar o espião. Atenção, eu dou muito mais valor a esta análise do que ao uso do espião. Do analista de dados. Portanto, temos que nos preparar para isso. Já pusemos os jogadores a treinar. Já fizemos os nossos amigáveis, aqui em baixo. Fizemos vários. Porque está a ver o evento dos amigáveis que, entretanto, já está desativo há 10 minutos. Portanto, eu aproveitei o evento para melhorar o plantel através dos amigáveis. Agora já está inativo. Ora bem, nas outras contas, temos o jogo da Liga de Grupo e temos o jogo da Batalha. A primeira jornada da Batalha. Já vos vou mostrar como é que correu. Eu já sei o resultado, porque infelizmente o jogo é às 4 da tarde. É uma loucura. É às 4 da tarde. São neste momento 11 da noite. Portanto, imaginem. Se eu não tivesse visto o resultado, éramos inativos quase. Ora bem, aqui jogamos contra o computador. Eu não gosto de estar a ver jogos contra o computador. Portanto, vou passar. Ganhámos 4-0 e jogámos ainda outra vez na tática esquisita 3-2. 3-2. A nossa Liga de Grupo, Iegir Mostrar, tem a liderar Freitas. Mas logo a seguir o Messi, o Coninxua e temos o Simões, todos com 40 pontos. Todos ali na luta pelo título desta Liga de Grupo dos Portugale. Temos aqui alguns treinadores mais para baixo. Nós aproveitámos alguns deslizos e temos um pormenor interessante. É que aqui não estamos a empatar. Aqui é uma Liga um bocadinho atípica, não é? Lembrem-se que nós chegámos ao clube quando o clube já tinha 5 derrotas seguidas. 1, 2, 3, 4 derrotas seguidas. Portanto, chegámos ao clube com 4 derrotas seguidas, só aí é que pegámos no clube. Portanto, começámos com uma grande desvantagem. A verdade é essa. Já agora posso pôr aqui uns jogadorzinhos a treinar. Nesta Liga não há aquele esforço para evoluir o plantel porque não há essa exigência. É uma Liga amigável, não é? Ora bem, vamos dar aqui um saltinho na batalha. Eu já sei o resultado. Ah, eu pensava que ia aparecer o simulador. Malta, resultado 0-0. Portanto, fora de casa 0-0 optámos por o 4-5-1. Eu gosto de jogar em 4-5-1 no início das batalhas. Portanto, pá 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 terreno para conhecer os adversários. E é uma tática fácil de fazer porque basta mandar vir o olheiro de médios, com 3 médios logo. Um olheiro de defesas. Portanto, enchemos logo os médios e os defesas mais ou menos. E depois metemos um avançado qualquer para a primeira jornada. Eu gosto um bocadinho de fazer isso ao início. Ainda por cima, nós somos uma equipa fraca e jogamos fora. Portanto, era extremamente difícil jogar ao ataque. Em 4-3-3 era uma loucura. Mas foi uma jornada negativa. Nós acabamos por empatar fora, o que é bom. Mas o Konishu empata na sua própria casa. Um jogo equilibrado. Ele é um bocadinho mais forte, mas é muito equilibrado o jogo. O Bruno, o X-Kate, empatar fora. É um bom resultado. Estatisticamente não correu bem. O Johnny em casa teve muita sorte. O Johnny que está enferrujado. Ele está a voltar. Voltou ao grupo passado. Pai um ano, nem sei. E agora está de volta aos Porto Cali. E ele hoje mete um 5-2-3. Não resultou tão bem, não é? Mas ao menos não saiu derrota, que é terrível perder em casa. Às vezes acontece, mas é mau para nós. O Duarte perde na primeira jornada. Acaba por ser o único jogo com derrota. Portanto, houve só empates e depois houve este jogo. O adversário mais forte, estatisticamente, e opta, surpreendentemente, por um 5-3-2 em casa a resultar muito bem. Ia ser bastante eficaz. Olhando então para as batalhas. Temos na primeira jornada 3 pontos a menos. Na segunda batalha 3 pontos a menos. E a terceira batalha ainda não começou. Portanto, estamos agora a iniciar 3 batalhas. Sendo que este grupo, o Algéria, Team Crew, foi o adversário que na ronda anterior ganhou-nos. Portanto, é muito importante ganhar a eles, para nos vingarmos. Este grupo, Borning, da USSR. Portanto, é um grupo que eu não conheço bem. Depois temos Best Team, que é um grupo que eu também não conheço bem. Por acaso, não sei quantas medalhas é que eles terão. Não sei se são fortes, são fracos. Ainda nem os analisei a esse ponto. Não sei se consigo ver aqui, só por curiosidade. Eles têm 31.790 medalhas. Olha, tem mais que nós. Portanto, estão mais avançados que nós. 31.700. Portanto, estão aqui 29 lugares do mundo. Portanto, estamos a jogar contra o grupo que está em 29º do mundo. Não vai ser fácil. Portanto, não vai ser nada fácil. Esta batalha não vai ser nada fácil. Nem as outras duas, como é óbvio. Portanto, agora estamos também num nível já complicado, competitivo. O que é bom. É muito bom estarmos neste nível competitivo. Mas torna-se mais difícil ganhar sempre, como estávamos habituados a fazer. Ora bem, maltinha. Vamos dar aqui um saltinho no episódio de ontem. O Ricardo Pereira diz Tens razão. Era 2% o bónus de nacionalidade. Eu é que estava a multiplicar isso por 3. Não bê mais. Mas até tens razão. Porque lá no grupo, acho que o próprio Dragos, do nosso grupo, também falou em 6%. Se calhar foi aí que baseaste também no 6%. Mas atenção. Eu digo que é 2% sem ter certezas. Portanto, é uma estimativa. Segunda lógica. Segunda lógica, sei lá. É aquilo que eu analiso. Mas não quer dizer que seja 2%. Pode ser 1. Pode ser 3. Pode ser 1,5. Ou uma fórmula maluca. A gente não sabe bem porque eles não divulgaram esse valor que é atribuído ao bónus de nacionalidade. Mas é, por fundos oficiais, já foi admitido que existe o bónus de nacionalidade quando existem 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 inicial. Dima Hula diz, Santana, já ponderaste em fazer outro tipo de conteúdo no YouTube? Acho que tens uma narrativa excelente que devia explorar mais. Eu, por exemplo, já mal jogo o OSM e continuo a acompanhar os vídeos porque me consegues entreter durante 15, 20 minutos. E eu nem dou pelo tempo a passar. Dima Hula. Primeiro agradeço imenso e fico lisonjeado pelo elogio. Mas há uma explicação para isso acontecer. Para eu não criar um canal diferente. É porque a gente tem um canal com 24 mil subscritores. E mesmo assim, quando lançamos vídeos diferentes, como por exemplo, aqui no OSM Studio, nós temos vídeos do vlog dos Açores, do dia da criança, embora isto não seja um vídeo um bocadinho coisa, ser um jogador de futebol quando atingimos os 20 mil subscritores. Vídeos interessantes. Está quase aí a entrevista. Uma entrevista que fizemos com o Osvaldo Abreu, que não sei onde é que ela está, mas também está para aqui. Onboxing de novidades. Portanto, entrevista completa dos 10 mil subscritores a mim próprio. Isto foi uma narrativa engraçadíssima para quando a gente cobrou os 10 mil subscritores. Temos o OSM Backstage. Portanto, nós temos já vários vídeos fora do OSM. Fora do OSM. Que neste canal não têm views nenhumas. São péssimos em termos de visualizações. Por exemplo, este vlog nos Açores demorou-me para aí um mês a editar. Para aí um mês. Eu demorei 3 ou 4 meses a lançar este vídeo. E demorou-me para aí um mês a editar. Teve muitos planos, grafismo. Foi um vídeo extremamente complexo em termos de trabalho e de organização de material. E nem chegou às mil visualizações, malta. Isto, como é óbvio, desmotiva a fazer outro tipo de conteúdo. Um vídeo, um episódio de modo carreira dá nem 1% do trabalho e tem as mesmas views. Portanto, não me compensa a mim estar a fazer outras coisas se as pessoas depois não captam as pessoas. Percebem? Portanto, é difícil. Mas eu agradeço imenso a tua mensagem, Dima Ula. O Alex YouTube diz-nos... Se quiseres prints dos jogos malucos, eu tenho 1 de uma final em que a minha equipa era cerca de 9 níveis abaixo da do adversário. E ele meteu o estágio. E eu fui ganhar 5 quadros depois de estar a perder por não sei quantos. É interessante. É interessante, Alex. Obrigado pela mensagem. Eu ainda não sei se vou fazer isso, sinceramente. Ainda não decidi. Pá, vou fazer isso. Mas se eu decidisse, tinha que começar a anunciar, não é? Estamos a falar, para quem não está a perceber, estou a falar de... A gente criar um vídeo onde mostra print screens dos jogos mais malucos de sempre. Portanto, os jogos mais incríveis. Aqueles jogos em que há um gajo a fazer 20 remates e o outro faz 1 e o outro é que ganha 1 a 0. Tipo, uma coisa assim. Estão a perceber? E o Alex sugeriu aqui um jogo que ele já teve. O Freddy diz-nos... Boas, o que é que se passou com o grupo Luzes, que até o teu irmão jogava nele? Nunca mais se ouviu falar nele. Freddy, o grupo Luzes, para quem não conhece os Luzes, é o grupo com a história da comunidade portuguesa. Em termos históricos, é um grupo que já alcançou mais do que qualquer outro. Se calhar até no mundo. Se calhar até no mundo. Mas, que com o passar dos anos, portanto, não aguentou, em termos de longevidade, tanto para continuar entre nós. Mas é um grupo que existia desde 2009. Portanto, é um grupo que teve um período superior a 10 anos de vida. Que é um absurdo, não é? E teve vários treinadores que foram os melhores do mundo. Vários treinadores que foram melhores treinadores do mundo passaram lá também. Foram melhores do mundo enquanto lá estiveram. Eu posso-vos dizer que o grupo Luzes, aqui neste vídeo que eu fiz da entrevista ao melhor treinador do mundo, ao Manager BL. Nós temos aqui, isto basicamente são os campeões do mundo, não é? Como muitos de vocês sabem, o meu irmão é campeão do mundo de 2012. E ele passou nos Luzes. Mas, atenção. O João Guarino era dos Luzes, quando foi campeão do mundo, em 2009. Aqui o meu irmão não era dos Luzes, mas depois foi para os Luzes. O Flo Cunha era dos Luzes, quando foi campeão do mundo. E o Rui Silenosa era dos Luzes, quando foi campeão do mundo. E, portanto, os Luzes foram o grupo que teve mais campeões do mundo, sem dúvida alguma, não é? Portanto, e não é só isso. Ganharam o Campeonato do Mundo de Grupos, que na altura existia. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes. Antigamente havia oficialmente o Campeonato do Mundo de Grupos e o Campeonato do Mundo de Treinadores. Hoje em dia já não existe. Infelizmente o OSM está-se a tornar mais de um jogo telemóvel. Antigamente era um jogo mais englobado, mais envolvente a nível de eventos, não é? Agora aquilo que envolve mais os grupos é o ranking de batalhas de grupos. Antigamente não era, não existia ranking de batalhas de grupos sequer. Existia um ranking de grupos que era baseado na média dos pontos de treinador de cada membro que lá estava dentro do grupo. Portanto, os melhores treinadores a nível de ranking mundial faziam depois uma média entre si e o grupo tinha essa média de pontos. Na altura funcionava assim. O que é que se passou com os Luz? Respondendo à resposta em concreto é que foram deixando de jogar. Portanto, membros cruciais foram deixando de jogar até que sobre o pai e umas 5 pessoas. Inclusive o meu irmão deixou de jogar por causa que está agora a fazer um curso de piloto. e não tem tempo e aconteceu isso com alguns outros treinadores. Portanto, os Luz, alguns deles juntaram-se noutros grupos. Temos o exemplo do Paulo Filipe Cunha. Por exemplo, o Paulo Filipe Cunha era um dos treinadores também principais dos Luz. O Luz ficou, está sem grupo neste momento. É um treinador que ainda joga no mais alto nível do OSM, mas neste momento está sem grupo por opção, como é óbvio. Mas há mais. Por exemplo, o Canadello, que era o líder na altura dos Luz. Está noutro grupo mais soft. Portanto, mais relaxado, entre aspas. Não está tão competitivo assim. Mas é uma pena aos Luz terem sido abaixo. Mas também estar a continuar a forçar só por forçar também é complicado. Henrique Ivano diz, vim deixar o like. Um abraço aqui ao Henrique. O SérgioSM14 diz-nos, boa Santana. Se eu puder, desculpem, se eu puser jogadores a treinar e também pô-los como suplentes para o próximo jogo, eles entram em campo? Sim, entram em campo. Portanto, os jogadores que estão a treinar e estão no banco de suplentes entram em campo. O David Esteves, Zé Tigresa, também já respondeu. Tem uma probabilidade baixa, se não me engano, mas pode entrar. Não, não tem a ver com probabilidade baixa. Isso é muito simples. Basicamente, vocês têm o alinhamento. Se este jogador estiver a treinar e um médio for substituído, é o primeiro que entra. Deja a treinar ou não. Se este entra e há um que sai. Se há outro médio que sai, este é o segundo a entrar. É sempre por ordem. Este é o primeiro a entrar, este é o segundo. Por isso é que tem um, dois. Independentemente se está a treinar ou não. Ele entra. Dudu, Santana, já existe um Mundial da OSM com treinadores femininas organizados pela SEVO? Eu não concordo. Pois podem participar tanto no Mundial normal como no feminino. Não faz muito sentido. Isto é uma observação engraçada que eu não sabia. Sinceramente, não sabia. Os treinadores brasileiros organizam-se através de um site externo da OSM chamado SEVO Sports. Que ele faz referência, o Dudu. E pelos vistos, já existe um campeonato mundial. Mundial? É mesmo mundial? É mesmo mundial. Eu não percebo bem como é que eles vão recrutar as treinadoras ao mundo inteiro. Mas pronto. É um campeonato mundial na SEVO Sports. De treinadoras femininas. E pelos vistos, o Dudu mostra o seu descontentamento dizendo que as treinadoras femininas jogam tanto no Mundial de Homens como no de Mulheres. Sendo que não existe um Mundial de Homens. Existe um Mundial multissexo de treinadores. Só que depois existe uma à parte de treinadoras femininas. É um apontamento interessante. Principalmente quando se debate tanto a igualdade de género. Entre aspas. Mas nesse caso, eu não acho assim tão injusto. Porque as mulheres ainda são muito pequeninas no OSM. O que realmente causa algum impacto. É ver aí por aí falarem-se de homens. Que se transformam depois em mulheres. E jogam, por exemplo, no vôleibol feminino. Acho que há um homem, entre aspas, mulher. Que tinha para aí 2 metros ou 2 metros e 5. E bateu os recordes todos não sei de onde. Acho que também há um tenista. Que se meteu a jogar no campeonato feminino. Que arrasou com aquilo tudo. Bem, isso há muito que se lhe diga. E há aí montes de polémicas na internet também sobre isso. Por explorar. Malta, um abraço. Até amanhã. Obrigado por estarem connosco. Fazerem aqui companhia com o canal OSM Pro. Amanhã há mais e amanhã temos jogo. Um abraço e até amanhã, malta. Ótimo dia para todos e bons resultados.